Fala pessoal, tudo bem? Quero comentar com vocês em relação às manifestações aí do dia 26, né? Que tem gerado muitas notícias falsas em relação ao MBL. A primeira delas é um negócio esdrúxulo aí que tá circulando, que o MBL tá sugerindo a morte do Bolsonaro, ou que o MBL tem ligações com Adélio, que dá uma facada no Bolsonaro, assim, isso é bizarro por si só. Quem tá divulgando esse tipo de coisa já vai ser processado, já vai ser condenado, enfim, todo o processo que a gente já conhece muito bem. E tem outra parte também de puro mal-caratismo, que cortaram um trecho do MBL News, em que o Eric Balbinos, né, que é um dos membros do MBL, que escreve, tem o seu blog, o Reacionário, ele cita um artigo do Reinaldo Azevedo, que fala, que tem no seu título, né, Bolsonaro saída ou renúncia ao suicídio, mas em nenhum momento o MBL defende que o Bolsonaro cometa suicídio. Esse, quem tá espalhando esse trecho de vídeo também, em que faz parecer que o MBL tá defendendo, né, que isso é muito simples pra quem quiser verificar a verdade, tem um canal chamado Arquivo MBL, em que fica o MBL News inteiro, você pode ver as duas horas, aí sim você vê toda a discussão, todo o andamento, você vê que em nenhum momento tem essa história de MBL defender suicídio, um negócio bizarro, grotesco. O Eric citando o título de um artigo do Reinaldo Azevedo e depois comentando coisa que não tem absolutamente nada a ver com a MBL defender isso. Dito isso, vamos pro posicionamento da MBL em relação às manifestações do dia 26. Nós não vamos pra manifestação do dia 26, não vamos divulgar, não estamos defendendo, por uma razão muito simples, né, duas pautas principais das manifestações do dia 26. Uma é você, quem é a invasão ou fechamento do Congresso Nacional, o que por si só já é uma medida antiliberal, anticonservadora, antirrepublicana e que a gente não pode defender de maneira nenhuma. E outra, da mesma maneira, antiliberal, antirrepublicana, anticonservadora, o fechamento do Supremo Tribunal Federal. Você pode ter críticas, como eu tenho, como o MBL tem, como a gente vive fazendo, a membros do Supremo Tribunal Federal e a membros do Congresso Nacional, a deputados, a senadores, a ministro do Supremo. Agora, defender o fechamento da instituição é uma coisa completamente diferente. O problema não tá na instituição, o problema tá em ações de pessoas que utilizam o poder da instituição pros seus fins pessoais. Aí sim, esse é o problema e isso precisa ser criticado. Agora, defender e fechar o Supremo, defender e ser coisa de revolucionário. Isso não tem absolutamente nada de conservador, absolutamente nada de liberal, né. Quem é liberal, quem é conservador, defende a separação dos poderes, né, e não o fechamento dos poderes. Então, esse primeiro absurdo que a gente busca combater, aí você pode falar, ah, não, mas tem outro movimento aqui que tá defendendo pauta pró-reforma, etc. Gente, a manifestação pró-reforma já tá marcada pela MBL há muito tempo. Vai ser dia 22 em que nós chamamos, né, o país inteiro, inclusive vamos levar caravanas pra convencer os deputados a votar reforma previdenciária, né. Manifestação pró-reforma, se esse fosse o verdadeiro motivo, a da MBL já tá marcada há muito tempo. Aí não tá tendo esse fuzuê todo, não tá tendo esse alarde todo, né. Estão escolhendo ignorar essa nossa manifestação pró-reformas no dia 22 deliberadamente. O que, pra mim, é outro sinal de mau caratismo. Porque, se fosse efetivamente pra apoiar a reforma, bastava já fazer a manifestação junto no mesmo dia que a MBL, dia 22, já vai organizar. Agora, os grupos, né, primeiro que são grupos absolutamente adesistas, né, que estão organizando as manifestações do dia 26, né. São grupos que, independentemente do que o presidente Bolsonaro faça, estão lá junto com ele, estão apoiando ele. E isso também não tem nada de conservador, não tem nada de liberal. O presidente da República, quando erra, precisa ser criticado, sim. E errou por diversas vezes, e diversos ministros erraram, assim como diversos ministros acertaram, assim como o próprio presidente acertou também diversas vezes. E isso precisa ser pontuado, né. Não é ser idolatria cega, né. Não criar uma seita. Senão vai ser simplesmente um PT ou uma CUT azul, né. Esse é o nosso posicionamento. E quem aí tá falando, né, a MBL é vendido. Mas vem vendido a troco de quê? Assim, a gente só tá nessa onda aí de mentira. A gente só tá perdendo engajamento, a gente só tá perdendo seguidores. Isso não tem absolutamente nada de vantajoso pra gente. Pelo contrário, a gente tá se posicionando da maneira como a gente acredita e pagando preço por se posicionar como a gente acredita, né. Ah, mas eles são tudo vendidos, os antipatriostas estão traindo o Brasil. Gente, pelo amor de Deus, tem uma discussão de mérito, né. Tem uma discussão efetivamente sobre o quê, quais são as pautas e por que a gente discorda delas, né. O Caio Coppola tem um posicionamento igual ao nosso. Vem pra rua tem um posicionamento igual ao nosso. Gerena Pascual tem um posicionamento igual ao nosso. Então, de repente, todos nós agora não pensamos mais e somos todos uns vendidos e somos contra o Brasil, assim. É um negócio ridículo também. E tem recebido mensagens também, o pessoal falando Ah, esquece as próximas eleições, né. Não sei o quê, nunca mais vou votar em você. Gente, isso não me afeta de maneira nenhuma. Porque eu nem sei se eu vou disputar a reeleição. Eu já fiz diversos vídeos pra vocês mostrando as dificuldades do parlamento, mostrando dificuldades pessoais minhas dentro do Congresso Nacional. Não tenho apego nenhum pelo cargo. Eu me posiciono da maneira como eu acredito que devo me posicionar e voto nenhum vai mudar isso, né. Evidentemente que eu sempre mantenho, sempre continuo com a linha que eu defendi na campanha, defendo os mesmos ideais que eu defendi na campanha. Agora, isso não significa que vem meia dúzia de pessoas querendo fazer uma espécie de chantagem, como se eu tivesse algum tipo de apego ao cargo de deputado federal. Se for pra perder a eleição, que eu nem sei se eu vou disputar, mas se for pra perder a eleição defendendo o que eu acredito, eu perco a eleição, não tem problema nenhum, gente. Aí segue a vida, eu vou pra iniciativa privada e vou ganhar dinheiro, né. Acho que é assim que funciona a vida, né. Você tem a sua contribuição no cargo público, como o Stone Churchill, né. O Stone Churchill perdeu as eleições depois da guerra e falou, bom, tudo bem, o povo acreditou que eu fosse um bom governante em tempos de guerra, mas acreditou que eu fosse um bom governante em tempos de paz, e é isso aí, vida que segue, vou pra iniciativa privada. E é exatamente isso. Então, vamos ter uma conversa num nível razoável, sem essa histeria, sem esse monte de mentira, sem esse monte de gritaria, que aí a gente efetivamente consegue levar uma pauta tão importante à frente, que eu sou o maior defensor dentro do Congresso Nacional, isso tá documentado, né, da reforma previdenciária, sou o maior defensor dentro do Congresso, mais do que qualquer parlamentar aí que se diz, ah, sou ultra pró-reforma, sou governista, sou bolsonarista, eu não sou governista, sou independente, não sou bolsonarista, sou independente, mas sou pró-reforma, sou o que mais defende a reforma, e mais apanho por defender a reforma, e mais sofro pressão de corporações por defender a reforma dentro do Congresso Nacional. E justamente por isso, eu vou estar pressionando no dia 22, que é quando a gente marcou a manifestação há muito tempo, e que agora querem deturpar, fingindo que a gente é contra a reforma, que a gente quer sabotar, e nosso discurso sempre foi justamente o contrário. Beleza? Valeu, um abraço e até mais. Beleza? Valeu, um abraço e até mais.